Paz e bênção para você e sua família nesta terça-feira. Que alegria te encontrar aqui para rezarmos Alexio Divino. O canal Rodrigo Ferreira Oficial é o nosso ponto de encontro para a gente poder crescer na fé e no amor à palavra de Deus. Esta semana pedindo a graça, a virtude da alegria, para que o Espírito Santo derrame muita alegria sobre o nosso coração. Porque a alegria é curadora, a alegria é consola, é a alegria do Espírito. Alegria na pessoa de Jesus, não a alegria no sentimento, euforia, mas a alegria que é Jesus. Vamos rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura de hoje, Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 12, versículos de 35 a 38. Estejam singidos os vossos rins e acesas as vossas lâmpadas. Sede semelhantes a homens que esperam o seu Senhor ao voltar de uma festa, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados os servos a quem o Senhor achar vigiando quando vier. Em verdade, vos digo, ele há de singir-se, dar-lhe-á a mesa e os servirá, se vier na segunda ou se vier na terceira vigília, e os achar vigilantes felizes daqueles servos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, o tema da vigilância é muito presente nos Evangelhos. E eu fico muito, mas muito mesmo, cada vez que eu vejo o tema da vigilância, eu fico sempre mais alerta. Essa é a palavra que eu estava tentando encontrar. Ficar alerta, vigilante, sentinela. Porque, de fato, nossa vida, às vezes, até numa aborança muito grande, a gente, às vezes, tem a tendência de, às vezes, relaxar, de, às vezes, acomodar, de ficar muito tranquilo. Então, é preciso a gente vigiar. E também no momento em que você está vivendo de tribulação, é preciso vigiar, para não deixar o coração titubear, ficar morno, não deixar o coração tíbio, não deixar o coração desanimar. Então, a vigilância, ela é própria do servo. Por isso que o Senhor traz esse tema agora da necessidade da vigilância. A vigilância não significa você ficar tenso, ansioso, não tem nada a ver com isso. Esses dias alguém me disse sobre as revelações de Nossa Senhora, ou até mesmo de alguns santos. Mas não é para deixar a gente ansioso, nem desesperado, e nem mesmo perturbado. E sim, vigilantes. São palavras diferentes. Ó, perturbação é uma coisa, Jesus falou, não perturbe o vosso coração. João capítulo 14, versículo 1. Ansiedade é outra coisa. O Senhor disse, não vos preocupeis. E também, uma outra coisa que eu vejo as pessoas assim, muito especuladora, muita especulação, ficam ansiosas, perturbadas. E isso não é bom. Não é para ficar assim. É para você ficar vigilante. O vigilante é diferente. Então, se eu chego às vezes de madrugada e eu vejo que tem um vigia ali, aí você fica, olha, o cara está vigiando, está olhando. Olha, você chega no prédio ali, você vê o porteiro, está vigiando, está olhando quem entra, quem sai. Então, tem alguém vigilante no acontecimento das coisas. E a gente deve andar assim o tempo todo. Então, é preciso ficar atento. É preciso ficar sentinela. Não ficar no sono da indolência, não na morbidão, não no descaso espiritual. Como se nunca o Senhor fosse voltar. Então, ele está falando, estejam singidos os vossos rins e acesas as vossas lâmpadas. Por que as pessoas singiam os rins? Olha que interessante. Usavam-se roupas túnicas, longas, até o pé. E andar ou correr com o manto é perigoso. Você pode até pisar no manto, não pode? Eu vejo as mulheres com vestido muito comprido. Se elas não tomarem cuidado, elas pisam no vestido. O que elas fazem? Põem o cinto. Nesse momento, singir os rins é como aquela... Já viu os freis? Então, você põe aquele cordão e amarra. O que acontece? O manto dá uma subidinha, dá uma armadinha. Dá para você andar. Dá para você correr. Então, o que ele está falando? Esteja singidos os vossos rins. Preparado. Porque quando você vai dormir, como que é a roupa que dorme? A mulher, por exemplo, usa aquela camisolona solta. Como que é a roupa que dorme? A túnica? Então, quando você está preso aqui, o manto está pronto para andar. Pronto para correr. Não é assim? Então, singe os vossos rins e acendem essas lâmpadas. Por que a pessoa acendia a lâmpada na época? Por que ela acendia a lamparina? Para caminhar. Então, esteja acesa as lâmpadas. Ou seja, dia e noite, esteja atento. E esteja singidos os vossos rins. Esteja pronto para caminhar. Semelhante a homens que esperam o seu senhor ao voltar de uma festa, para que quando ele vier bater a porta, logo lhe abram. Imagina, o senhor chega lá, está dormindo. Já aconteceu uma vez comigo, eu cheguei de madrugada no prédio onde eu morava, aí buzinava e nada. Aí o porteiro estava dormindo. E aí, coitado, pegou no sono, mas como é que faz? Quando chega alguém, você tem que estar pronto para abrir o portão, para abrir a porta. Assim tem que ser na vida do senhor. Bem-aventurados os servos a quem o senhor achar vigiando quando ele vier. Vigiando significa estarmos em oração, vivendo na vida de sacramento, na busca de santidade e na prática das virtudes. Busca a Deus, não durma, não seja indolente, muito menos seja uma pessoa que fica assim, desmanzelada na fé. Claro que não. Esteja sempre pronto. Cuidado com a inércia, cuidado com o desmanzelo, cuidado com o sono da indolência. É preciso estarmos vigilantes. Senhor nosso Deus, hoje, nesta terça-feira, eu peço uma benção especial para essas pessoas, para que o senhor nos dê graça de vigilância, nos dê a força para vigiar. Não deixe o sono da preguiça nos pegar, não deixe o cansaço nos dominar, e muito menos os desânimos. Dá-nos a fé, a esperança e a alegria no coração. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É claro que a ação do dia hoje não podia ser hoje. Vigiarei sempre. Vigiarei sempre. Viajar é vigiar, né? Vigiarei sempre. Estar em vigilância. Olhar o coração, sempre em confissão, sempre em caristia, sempre na presença de Deus, tá bom? Que o senhor esteja do teu lado, para te orientar, para a frente, para te guiar atrás de ti, para te preservar, acima de ti, para te abençoar e dentro de ti, para te conservar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais um dia, nesta terça-feira, eu quero convidar você para um trido que vai começar hoje à noite, às 19h30, na paróquia Nossa Senhora das Graças. A paróquia Nossa Senhora das Graças, toda preparada. O padre, as pastorais, todos esperando por você e sua família para juntos, nesta terça-feira, inicia o trido. Olha que maravilha. Terça, quarta e quinta. Trido para a família, minha família é o meu maior tesouro. Vamos rezar, pregar, aprender muita coisa, estar juntos. Bem, você que é de Santo André, região, grande São Paulo, ABC, vem rezar com a gente, na paróquia Nossa Senhora das Graças, na Vila Humaitá, em Santo André. Eu espero por vocês. Ó, não se esqueça que estamos em campanha nesse mês de outubro, mês missionário, para você ajudar a missão louvor e glória. Eu estou muito feliz que todos os dias, cada dia, as pessoas têm se tornado sócio, amigo da Boa Semente. E todo dia, sempre liga a gente aqui, quero ser amigo da Boa Semente. Olha, a gente está tão feliz e agradecido a vocês, emocionado até eu fico, porque vocês não têm sido só espectadores, vocês têm sido irmãos, parceiros, que têm abraçado a nossa missão com a gente e ajudado. E não se preocupe em achar que é pouco, não. O que você pode nos ajudar é muito importante para nós, viu? Lembre-se que somos uma família. Então, se você pode, logo após aqui o vídeo, vai vir a vinheta, tem ali o celular, tem o WhatsApp, entra em contato, só fala assim, eu quero ser amigo da Boa Semente. O cadastro é um segundo. Você faz o cadastro, começa a entrar no nosso grupo de WhatsApp, receber nosso conteúdo, nossas mensagens, nossa evangelização e ajudar com o quanto e quando você puder a missão louvor e glória. Deus abençoe vocês. Até amanhã. O meu deserto florirá O meu deserto florirá Eu creio O meu deserto florirá